Sei que muita gente tem dúvida com relação a compra de um desses dois smartphones Aqui temos o Moto Z2 Play e o Motorola One Os dois aparelhos estão praticamente na mesma faixa de preço E por isso que eu vou fazer um breve comparativo aqui pra tentar refrescar a memória de vocês Então já larga o like, roda a linheta e vamos nessa, mano! E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Tô fazendo um comparativo aqui, um comparativo breve, olha só Estou com os dois smartphones aqui, estou usando duas câmeras, né? Uma de frente e uma aqui de cima Tem duas câmeras pra gente fazer um comparativo um tanto interativo Eu vou ser bem breve nesse comparativo pra abordar as principais características de um desses dois smartphones Vamos começar falando do design Pronto, praticamente os dois smartphones aqui vai te oferecer as mesmas coisas, né? As mesmas capacidades, são dispositivos aqui que podemos considerar um intermediário ou intermediário avançado Com relação a rodar jogos, os dois smartphones vão conseguir rodar todos os jogos disponíveis na loja de aplicativo No entanto vai ter uma limitação na questão dos gráficos, né? Mas vamos falar aqui do design do aparelho E aí de cara, qual dos dois smartphones você levaria só por causa do design? Bom, isso aí fica a seu critério, né? Eu teria uma preferência nesse caso aqui Mas eu vejo muita gente falando que esse aparelho também é muito bonito, né? Ele tem a construção toda em vidro aqui na parte traseira Na lateral é metal que simula o vidro Então tá aqui uma configuração de câmera única Como vocês podem ver aqui tem uma configuração dupla de câmera Mas não se pressione com isso Porque o mesmo que você consegue fazer com esse aparelho aqui Você também consegue fazer com esse aqui, né? Se você instalar o aplicativo do Google, por exemplo Pra aplicar aquelas fotos no modo retrato Isso é tranquilo Mas com relação ao design Esse aqui é construído completamente em alumínio Eu prefiro alumínio E esse aqui em vidro Porque deixa o aparelho muito mais frágil Com relação ao display O Z2 Play tem uma tela de 5.5 polegadas, né? A proporção aí de 16 por 9, né? O padrão antigo Mas uma tela do tipo AMOLED com resolução Full HD Essa tela aqui vai exibir imagens impressionantes Porque o preto é realmente preto Por causa do tipo de tela que é AMOLED Isso ajuda muito Já o Motorola One é um pouco mais básico, né? Tem uma resolução HD+, nem chega a ser Full HD Então HD+, o tipo de tela IPS No entanto, a proporção é um pouco maior Se comparar com o Z2 Play, como vocês podem ver Então tem a proporção aqui 19 por 9 Por causa do notezinho aqui Então isso fica aí a seu critério, né? Realmente é o que você mais se atrair E que você vai comprar Então, beleza Agora vamos falar do desempenho e hardware Ambos os dispositivos, como eu disse aqui no início do vídeo São dispositivos intermediários Tem um processador Snapdragon 626 Já o Motorola One é um processador Um pouco, que foi lançado um pouco antes Que o 626, que é o 625 Ambos aqui, praticamente no quesito desempenho Você não vai notar nenhuma diferença Praticamente, por causa da quantidade de memória RAM E o tipo de processador, né? Que é praticamente o mesmo Muda pouquíssima coisa Que é difícil você perceber isso no dia a dia Na utilidade dos dois aparelhos no dia a dia Então, Snapdragon 626 com 4 GB de memória RAM Snapdragon 625 com 4 GB de memória RAM também Ambos os dispositivos aqui tem 64 GB de armazenamento Para você arquivar suas músicas, suas fotos, seus vídeos Ainda podendo expandir essa memória aí Através de cartão de memória Software Com relação à atualização, o Motorola One ganha de lavada Pelo simples fato de rodar o Android One O que promete duas grandes atualizações do sistema Para este aparelho, né? E também três anos de atualização de segurança aí Sem muita treta Vai ser um dos primeiros aparelhos a receber As primeiras grandes atualizações do sistema E também as atualizações de segurança O Motorola Z2 Play foi lançado com o Android Nougat Recebeu o Android Oreo 8.0 E também está com promessas de receber o Android 9.0 Então, beleza No quesito atualização, dois aparelhos aqui Que praticamente estão equivalentes à mesma coisa Só o Motorola One Que está garantido aí para o Android 10 Porque o Motorola Z2 já vai receber duas grandes atualizações Então, no máximo, a Motorola geralmente só lança duas grandes atualizações Então, esse aqui provavelmente não vai receber o Android 10 Se isso é uma preocupação para você No final, a gente vai falar de uma grande vantagem que tem no Z2 Play Que vocês provavelmente conhecem Mas eu vou enfatizar isso aqui no canal Beleza? Com relação à câmera Eu não vou entrar em detalhes sobre as câmeras, né? Porque não adianta a gente falar de quantidade de megapixels aqui Não adianta mesmo Eu vou aqui mostrar algumas fotos que eu capturei nos dois aparelhos Na mesma situação No mesmo ambiente E aí vocês verão e irão julgar essas fotografias Aqui está uma captura que eu fiz, né? Vocês podem ver no mesmo ambiente Um está um pouco mais escuro que o outro Mas a diferença é mínima, pessoal É a diferença realmente muito mínima Deixa eu ver se aqui não é o brilho O brilho está no meio Aqui também o brilho está no meio praticamente, tá vendo? Então também tem a diferenciação com relação ao tipo de tela De cada um dos dispositivos Mas se você aplicar um zoom aqui Pelo menos o Moto Z2 Play conseguiu aplicar um zoom mais de melhor qualidade Mas isso é um detalhe um tanto insignificante, né? Vamos para a próxima foto aqui Deixa eu ver Essa outra foto aqui Está vendo? Aqui, ó Essa aqui está mais clara, né? Isso aqui também você consegue clarear com a simples edição No aplicativo nativo do smartphone Vamos para a próxima foto Aqui uma outra foto também, né? Ainda assim o daqui consegue mostrar a imagem mais clara, né? Está vendo que essas duas câmeras Às vezes não dá nem uma de determinados smartphones Então esse aqui com o único sensor Se saiu bem melhor que esse daqui Vocês podem ver, ó Esse aqui demorou um pouquinho para... Deu trabalho de focar, está vendo? Mas isso aí é... Cada situação é uma situação Enfim, vamos para a próxima foto Não tenho aqui Aqui, ó Uma outra foto também Já essa daqui saiu um pouquinho clara Mas estourou branco aqui nessa parte Como vocês podem ver, ó Esse aqui não estourou branco, está vendo? O sensor único dando de lavada aí Outra foto Olha só essa aqui Essa aqui saiu um pouquinho mais clara, né? É como você vê Você nota logo a diferença do tipo de tela Essa aqui a imagem está parecendo que a flor é mais rosa Olha só Já essa aqui A imagem mostra que a flor é um pouco mais avermelhada Então, pessoal É uma coisa realmente Criterioso Porque não tem os mesmos tipos de tela Não tem as mesmas resoluções Então Fica a critério de vocês julgarem isso aí Essa situação, ok? Acessando aqui o aplicativo nativo Que inclusive está rodando as mesmas versões Do aplicativo nesses dois smartphones Vocês podem ver que as configurações são bem semelhantes E aqui temos também, ó A gravação em 4K a 30fps E também 4K a 30fps Aqui nos dois smartphones Então fica bem empatados aqui nesse quesito de configurações Ajustes Num aplicativo de câmera Com relação ao áudio Ambos aqui possuem um único alto-falante, né? No entanto, o Z2 Play tem um alto-falante aqui na parte frontal O que eu acho muito melhor Para quando você for jogar aqui Fazer algum jogo Visualizar um vídeo na internet É melhor do que esse aqui Que o alto-falante aqui na parte de baixo E às vezes você acaba tapando Você tem que sempre lembrar aqui De não tapar a saída de som Tá vendo aí? Pronto Não sei se vocês conseguiram perceber aí Mas o Z2 Play ficou muito melhor na reprodução de som aqui Que o Motorola One Com relação à bateria Ambos aqui empatam muito Quer dizer, não exatamente Porque o Moto Z2 Play Tem um suporte aos snaps Que vocês provavelmente conhecem, né? Você pode usar um Style Shell Ou um snap de bateria Que vai prolongar a duração de bateria Do smartphone No entanto, ambos aqui possuem Uma capacidade de 3.000 mAh Então, fica bem empatado aí No quesito usabilidade durante o dia O Motorola One Mesmo tendo a mesma capacidade Pode durar um pouco mais Durante o dia Por causa da resolução da tela, né? Que não suga muito a bateria Então, nesse quesito Mais um ponto para o Z2 Play Que eu acredito que você consegue Comprar ele hoje Até mais barato que o Motorola One Porque o Motorola One Foi lançamento recente, né? Então, o Moto Z2 Play É um pouco mais antigo Mas ainda hoje É muito competente Bom, pessoal A grande vantagem aqui Resumindo todo o pacote da obra aqui O Motorola One A grande vantagem dele É o quê? A atualização A promessa de ser um dos primeiros aparelhos A receber as grandes atualizações de sistema Design diferenciado Que lembra muito o iPhone X Exceto aqui pela traseira Que o sensor não é Junto aqui Tá individualizado Mas muita gente gostou muito Do design do aparelho No entanto O Z2 Play, né? Que custa um... Que você consegue comprar Até mais barato que o Motorola One Ainda tem um suporte aos snaps Que, como você sabe Tem uma infinidade... Não, infinidade não Tem uma limitação De acessórios Que você pode acoplar Ao smartphone E deixar ele diferentão Olha só Alguns snaps Que eu tenho até aqui São cinco os snaps Que vocês podem ver E tem muito mais, viu? Tem outro suporte Tem aqui o Gamepad Tem o StarShare Tem um projetor Moto Snap de TV digital E por aí vai Pois bem, pessoal Então é isso que fazer Esse comparativo aqui Esse breve comparativo Pra tentar refrescar A memória de vocês E vocês decidir De uma vez por toda Qual smartphone comprar Vou fazer um outro comparativo Aqui muito em breve Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima